Abertura Vou cantar aquela música... Os jornalistas sempre me perguntam se tem alguma música favorita do Belchior. É muito difícil isso, porque montei esse show com as canções que eu adoro, e assim seguimos. Mas essa tem uma questão, porque, pesquisando Belchior, vai descobrir que este ser humano do sexo masculino tem seis planetas em seu horóscopo e no escorpião. Pra quem não sabe, escorpião é a fênix do zodíaco, né? Morre, renasce simbolicamente várias vezes. Muito intenso, catálico, visceral, tudo a ver com a música que a gente vai tocar. Mais, principalmente, um sexo que... Um signo que gosta de sexo. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza absoluta. Eu tenho quatro planetas em escorpião. Então, melhor cantar, né? Vamos lá. Eu tenho quatro planetas em escorpião. Eu tenho quatro planetas em escorpião. Eu tenho quatro planetas em escorpião. Eu tenho quatro kana Casa... Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção Diz como um beijo pra mim sobre as logras do brusão Eu quero um gole de cerveja no seu copo No seu pó e nesse mar Meu bem, o meu lugar é onde você quer que me seja Não quero que a cabeça peça, eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo, revela E eu quero um pouco, tenho pressa de viver Mas quando você me amar, me abraça e me beija Bem devagar, que é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Vire saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada aí em frente Tome um refrigerante e coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao Deus que nos ajude Falaremos para a vida Vida pisa devagar Meu coração, cuidado, é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa cumprir a minha solidão O meu sonho e a minha fúria E essa pressa de viver E esse jeito de deixar sempre de novo A certeza e arriscar tudo de novo com paixão Amarca-me errado Pela simples alegria de ser Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Vem pilot Amarca-me Legenda Adriana Zanotto